Gratidão e gratidão a esse povo maravilhoso de poção de pedras. Conseguimos dar um nó na cidade de hoje, realizamos o maior buzinácio político na história de poção de pedras. É doze, 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 é doze. Se liga aí, se liga aí, ó. A onda azul, onda azul, onda azul, onda azul, onda azul, onda azul, onda azul. É doze, é doze, é doze, é doze, é doze, é doze. Todo lugar, todo lugar a gente ouve falar o quê? É doze, é doze, é doze, é doze, é doze. Tá invadindo, tá invadindo, tá invadindo, tá invadindo, o quê? A onda azul, a onda azul, onda azul, onda azul, onda azul, onda azul. O tsunami azul saiu da alegria, sentindo poção de pedras. Obrigado a todos que fizeram presente, obrigado a todos que participaram, foi um evento lindo. É doze, é doze, é doze, é doze, é doze, é doze. Só dá doze, menino! É doze.